Opa e ai gente, trouxe mais um vídeo de 30 minutos de memes para vocês. Se você gosta de 30 minutos de memes, se inscreve e deixa o like nesse vídeo. Compartilha para algum amigo, para me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. Mas enfim, podem ir para os memes. Professor, parece que a prova foi boa. Apenas 4 alunos tiraram nota vermelha. Eu e meus amigos. Cadê a geração que já comeu sobremesa em um desse? Posto uma foto. Meus amigos, bicho feio. Meninas, feio demais. Minha mãe, é belíssimo. Só fico com loiras. Fruta típica de Estados Unidos. Homem sobe em poste. Está faltando isso aqui para eu fazer uma tutagem. Ela, vai me assumir dia 12 ou não? Me dá seu telefone. Na balada. No beco escuro. Agora posso ficar tranquilo. Quando você é promovido no trampo. Porém com o mesmo salário. Imagem que você pode ouvir. Acordei atrasado. E sai com pressa para a faculdade. Minha mulher chegou dizendo que foi Serol. Se ela tivesse dito que foi o Wolverine, eu acreditava. Quando estou na casa de alguém, o cocô não quer ir embora. Mãe, me dá um real. Eba, bolinha que cuica. A bolinha foi para a rua. Eu me optei tentando enxergar o que o professor passou no quadro. Eu com 9 anos com uma tarefa para entregar em 4 dias. Eu agora com uma tarefa para entregar em 4 horas. Ai, o porquê aquela mina não te responde? Coitada, tá sem bateria há 20 dias. Bolso das mulheres. Bolso dos homens. Camelô. GTA Rio de Janeiro e PS2. Moleque de 11 anos. Tem um cachorro na sala. Pergunta se ele já tem grupo. Cadê você aqui comigo? Ser aceito pela sociedade. Ser feliz. Professor de educação física. Tia da limpeza. Eu com 2 reais na conta, olhando o preço das casas de luxo para comprar. Eita, essa é 5 milhões, tá barato. Não tá fácil para ninguém. Meu amigo mostrando a casa que construiu. Eu como uma TNT enfiado no cu. Apenas esperando ele acabar de mostrar ela. Cérebro pare por favor. Pare com isso. Eu tentando sair bem nas fotos. Meus olhos. Eu a cada 2 minutos, quando deixo a moto na rua. Vida adulta. Ah, eu. Um Dorfix. Ei Siri, pode me limpar. Shrek triste porque Fiona prefere um homem maduro e ele ainda é verde. Pastor, a vitória é de todos. O pai da irmã Vitória. Esse mano literalmente só não queria um rato na cozinha do restaurante dele e foi taxado de vilão. Pinte a metade dos doces. Professor corrigindo. Ah, eu perdi no argumento. Me ajudem. Isso é uma zebra ou um item com chapéu de zebra. Me indiquem uma série que vale a pena assistir até o final. Ensino médio. Só tem 3 temporadas. Botei meu micro-ondas de pé e ele simplesmente amou. Mevei 1kg de ração de gato a da mais barata. Eu não deveria ter baixado o treino para aumento de altura. Filho acorda. Que foi pai? Vai jogar. Mas são 3 da manhã. Na minha época eu ia pra escola virado. Dia dos namorados chegando. Eu comeu presente pro meu amor. Só quem teve infância vai entender. Quando bate aquela sede de madrugada masto com preguiça. Você está na melhor fase da sua vida. Eu, saldo atual, 3 reais e 75 centavos. Não se esqueça de passar álcool em gel antes de comer. Já que vamos ficar só na amizade. Então cada um vai pagar o céu. Eu saindo de casa sem café da manhã. Desidratado e com 3 horas de sono. Eu na frente do caderno. Pensando se estudo ou vou dormir. Minha mãe. O que eu mandei os dois fazer? Eu. Meu irmão. Quando você vê que outras abelhas estão rodando a flor que você gosta. Comer e se deitar na sequência faz mal. Eu depois de qualquer refeição. Eu, sumindo da vida de alguém só porque ela fez algo que eu não gostei. Pra saber se meu coração aguenta mais uma ilusão. Mandaram meu irmão comprar um refrigerante de 3 litros. Mas como não tinha. Ele trouxe o de 2,5 litros. Eu com 8 anos de idade entrando numa loja de games. Eu com 30 anos de idade entrando numa loja de games. Cruz finalmente aceita sair comigo. Eu no dia do encontro. Não se faça de besta. Você sabe do que estou falando. Eu. Eu vendo o domingo terminar. Tem que aproveitar a promoção. Meus avós sim estudos e com 12 filhos. Eu com faculdade solteiro. Cai na rua hoje. Ainda bem que ninguém viu. Gordly Maps. Como é a vida de adulto? Então. Em termos de dinheiro, não temos dinheiro. Gente é a mesma atriz. Cada dia mais realista a autoescola. Eu no aniversário do André sem nem saber quem é André. Passa no crédito. Depois você dá um jeito de pagar. Do nada. As questões do livro de física. O mistério que eu nunca vou resolver. Agora eu quero ver acabar antes do fim do mês. O Homem-Aranha não existe. Ateu. Mais um trabalho bem concluído. Eu depois de fazer uma piada na frente do meu psicólogo e em vez de ele rir, ele começa a notar. Deuses grego. Mortal insolente. Somos deuses. Não morremos. Kratos. Bem, sim, mas na verdade não. PM. O que tem ai na mão moleque? Eu. Tenho dedo. O PM com 5 mestrado em dar tapa. Mãe. Filho vem jantar. Eu. Silêncio. Mãe. A visita já saiu. Eu. Pai. Não sorria. Se você sorrir, eu sei que você está mentindo. Meu cérebro sem nenhum motivo. Você entrou na área da comédia. Eu quando vou sair para algum lugar. Minha capinha. Você dormindinho. Passou 50 gramas de presunto. Eu me sentindo rico. Pode deixar. Eu tentando resolver meus problemas. Ai sua mãe pede pra você pegar aquilo em cima daquele negócio do lado daquela coisa. Já vi muitas coisas nessa vida. Mas uma mandioca com vergonha é a primeira vez. Eu lavei. Eu lavei a louça toda. Tu rindo mas sei que é errado. Será que os cachorros normais olham pros cachorro da PM e pensa a laozumi? Os adolescentes de hoje nunca saberão o que foi isso. Eu seguindo instruções. Crianças hoje em dia querendo celular de 2 mil reais. Na minha época eu só queria um desse custava 10 reais. Eu fingindo que não tô prestando atenção na fofoca do lado. Cláudia pelo amor de Deus a gente tá passando fome. Massa. Cai. Isaac Newton. Que porra é essa? Garotas. Como homens não choram vendo Titanic? Homens não tem sentimentos. Garotos. Obrigado por tudo. Zlatan. Ela. Vamos dormir agarradinho o ar. Eu. Bora. A gente dormindo. Eu depois de lembrar de algo. Que eu tinha esquecido há 7 dias atrás. Tenho dois lados. Perdedor na internet. Perdedor na vida real. Cansado. Cansado depois de um longo dia no celular. Meu hobby é fazer planos com dinheiro que nem caiu na conta ainda. Estou caindo aos pedaços. O brasileiro não tem limite. Eu depois de voltar do supermercado. Até o miojo tá caro. Fazendo escondidinho. O brasileiro olha pro limite da risada. Eu sabia que o carro que eu desenha existia. Avalia o meu setup. E se tivermos um filho alérgico a gatos. O que faremos? Eu tenho medo de falar com mulher bonita. Quando eu tô ouvindo música no fone. E alguém fica enchendo o saco perguntando coisas. Eu quando chega no trabalho. E eles querem que eu trabalhe. Vamos arrumar um cachorro pra proteger a casa. O cachorro. Quando o cachorro da rua quer brigar com meu bebê. Odeias. Muita festa senhor. Eu no banco de trás às 5 da manhã. Quando eu for milionário não direi nada. Mas haverá sinais. Vendo copos personalizados pro dia dos namorados. Dizem que crianças dá trabalho. Mãe. Quem vendeu a casa? Eu fim de ano no cruzeiro do Neymar. Minha mãe. Você é besta ou você se faz? Eu. Pensando se eu sou besta ou me faço. Daqui a pouco um dos parabéns. Três dias depois. Meu Deus os parabéns. Arte. Eu trabalhando duro. Os que não trabalham. Eu me humilhando pra fazer um cartão. Só homens irão entender. É porém 2023. Sadia em 1971. Ainda bem que seu sobrinho é bem calmo. Meu sobrinho. Cuida da tua saúde mano. Tu quer morrer antes do final de Onypies. Socorro. Comida é mais. Não aguento mais nada. Quero docinho. Eu. Aceito. Por que você não mostra suas fotos de quando era criança? Minhas fotos. Eu olhando o cardápio da pizzaria. Sabendo que vou pedir o mesmo sabor de sempre. Eu contando os minutos para receber meu salário. Eu esperando o pagamento cair. Eu amo o conceito do brasileiro de guardar sachê e super bonder na geladeira. Quando você entra numa loja e vê seu salário na etiqueta de preço. Quando eu encontro ex-colegas da época da escola. Quando você vai na academia, mas não pode treinar a cara. Mais um cliente satisfeita. Ela saiu com um sorriso no rosto e o outro na mão. Finalmente, acharam a parte perdida da Apple. É mais fácil sair do mundo do alcoolismo do que largar o café com pão. Parou. Parou de funcionar o lado do meu fone. 10 reais. 59,90 reais. Meu salário cai na conta. Minhas contas. Bora, adiante meu lado. Pai, você viu minha bicicleta? Quando a médica passa segurança. Tirei zero na prova. Ler apenas um parágrafo de um texto da apostila. Garotos, rosa é coisa de menina. Homens. Eu estou jogando Just Dance sozinho em casa. Eu tô perdendo o Prós-Jogador 2. Eu em 2050, comemorando meu aniversário de 45 anos. Ourologista me esperando por trás da porta. Personagem com passado triste. Virar vilão. Virar um herói. Professora começa a explicar sobre Grécia Antiga. Garotos automaticamente. Nada mal, mas a minha é maior. Tomara que o professor não veja. Todo mundo, bagunçando a sala. O diretor na porta. Mecânico dizendo que vai ter que abrir o motor. Eu que só levei pra alinhar e balancear. Jogos deixam as pessoas violentas. Gamers. Um dia você vai cansar de jogar videogame. Eu com 74 anos. Jogo online existe. Crianças de 10 anos no chat. Busca o Namo. Queria ter te beijado, RS. O cabo rolei todo. Lua aparecendo de dia. Eu com 8 anos. Não querem ter filhos? Quero ter um gato que dá menos trabalho. Um gato. Ninguém. Eu comendo manga. Preteção 72 horas. Rexona. O médico falando que só tenho 24 horas de vida. Bem-vindo ao gigante. Bem-vindo ao gigante. Minha sanidade. Querida, quando você crescer, você será bonita como a mamãe. Obrigado mãe. Filho, quando você cresce, você será careca como eu. Eu sei. Quem não cantou, não vai comer bolo. Ou mudo. Sabe quando todo mundo no trabalho está de mau humor? Só você que não. Faço parte do time de pessoas que quando tá cozinhando, mais se suja do que cozinha mesmo. Se sujar faz bem. Apareço todo pintado de verde e com um terno amarelo. Meu patrão que me mandou ir de máscara. Burro. Ontem você teve aqui, Eric. Cadê meu gato? Vacilou, perdeu. FDP, devolve meu gato. Esta manobra se chama, resolver o semestre todo na última semana. Ninguém. Qualquer idoso usando o celular. Eu e a neblina na disputa pra ver quem é mais embaçado. Moça do caixa. A conta deu 14 reais e 96 centavos. Eu, dou 15 reais. A mulher fingindo demência. Eu esperando o meu troco de 4 centavos. Vai passando. O que? A mãe em mim. Sim, eu falo sozinho. Inclusive estou falando sozinho agora. Finalmente vou morar sozinho. Um mês morando sozinho. Eu tentando ouvir um áudio até o final. Agora é oficial. Meu nome foi Procerasa. Vamos. Isso é verdade. Eu fingindo que está tudo bem. Tudo. Isso não é vida não. Eu me preparando mentalmente para sair de casa e conviver como humanos. Quando eu escrevo. Eu quero dizer isto. Eu entrando na casa da minha amiga como se fosse minha. Esta mensagem foi apagada. Eu vendo que a pessoa mandou pela barra de notificação. A atendente da farmácia me olhando de eu ter entrado só para me pesar e ir embora. O único que conseguiu tirar férias em Acapulco. Devendo 14 meses de aluguel e sem emprego. Tem um cachorro na sala. Pergunta se ele já tem grupo. Eu começo a pegar no sono. O cachorro do vizinho. Fala rapaziada. Esse aqui é o meu podcast. Hoje voou. Está comentando sobre todas as motos que passar. Chegou o açaí. Mas não entendi. Não entendeu o que? Você pediu açaí, morango e banana. José, esta em um relacionamento sério com a calculadora. Pelo menos ela sabe me dar valor. Ela dá valor para todo mundo. Não se ilude. Quando o motoboy completa um milhão de entregas. É liberada a skin de ouro. Comprou porque quis. Eu não pedi nada, Márcia. Montei. Bom trabalho. Guarda a escada. Quinze dias no supermercado. Dois dias em casa. No mercado ela fica pendurada. Para ela pensar que está na bananeira. Eu com três reais na conta. Olhando os preços das casas de luxo. Essa de dois milhões está barato. Você está cagando e não me chamou Suelen. O que aconteceu quando volto bebado para casa? Vendo copos personalizados para o dia dos namorados. Para saber se meu coração aguenta mais uma ilusão. Gostei do seu currículo. Pode começar amanhã. Aparece anúncio sobre um tema que você estava faltando. Aparece anúncio sobre um tema que você estava pensando. Diz dos namorados chegando. Eu com o presente para o meu amor. Quinto dia com diarreira. A prática leva a perfeição. Quando o assunto é fazer silêncio de manhã e respeitar quem está dormindo. A minha família. Nós não fazemos isso aqui. Alguém bate no portão de casa. Meu cachorro. Eu cliquei. Eu cliquei sem querer no. O feijão é por baixo do arroz. Não procuro nem o par das minhas meias. Imagina você. Nesse frio é bom para tomar chocolate quente. Eu no frio. Tomar no cu desconto um sacuadinho. Deus eu te pedi uma casa e não um palácio. Cai uma folha nas minhas costas. Minha mente automaticamente. Não vejo a hora de me aposentar e cobrar uma bicicleta com caixa atrás. Vamos de moto. É mais tranquilo. Nós indo de moto. Marvel com 250 milhões de dólares. Xespirito com 5 pesos. Na minha cabeça eu tinha certeza que se eu participasse, venceria. Ele foi meu professor. Crianças de hoje em dia jamais saberão o que é isso. Quando tiver 18 anos vou ser rico, com uma mansão e carro do ano. A passagem do ônibus subiu de novo. Quando eu coloco minha playlist no aleatório. Meu grupo de trabalho combinado. Como vai ser apresentação tudo em cima da hora. Onde coloco sogra. Antigamente a gente ficava assim próximo da mãe. Tentando criar coragem para pedir para sair para algum lugar com os amigos. Minha mãe. Tira o peixe do congelador. O congelador. O adulto que eu imaginei que eu iria ser. O adulto que eu me tornei. O cirilo foi humilhado e no final ficou rico. Espero esse milagre para minha vida. Papai como você conquistou a mamãe. Mandava a foto de dois gatinhos e falava nós. Sabe muito. Quando você é pobre e não tem ring light. Mãe. Filho. Cuidado para não conquistar todas as garotas na festa hein. Vou tentar mãe. Todo esse tempo usei o banheiro errado. Eu literalmente com alguém com quem me sinto confortável. Mulheres com photoshop. Homens com photoshop. De boa no intervalo da obra. Não tá fácil ser uma pessoa inocente nesse mundo safado e cruel. Sopa é janta. Respeito que os estudantes têm pela tia da cantina. Respeito que os estudantes têm pela diretora. Pra quem não sabe isso que é biotecnologia. Me dá quatro entradas. Para. Aproveitando o feriado do jeito que eu planejei. O que eu planejei. Idoso no busão lotado. Idoso no forró dos véi. Se tem placa tem história. Verificar o saldo do cartão antes de comer. Minha mãe me chamando de vagabundo. Tipo, mãe eu sou gamer. Tenho medo. Tenho medo. Tenho medo de quem come macarrão com feijão. Eu pedindo cinco mil reais de crédito no Nubank. Nubank. Eu vendo meu primo indo embora com o PS2 dele. Fiquei triste por não ter sido convidado. Mas você nem ia. Não existe nada de bem na vida. Ok, talvez exista. Botei o micro-ondas de pé. E ele simplesmente amou. Quando eu resolvo ir almoçar na casa da avó. Se for pouco eu boto mais. Tem um buraco negro na minha cozinha. Que absorve tudo o que cai. A tatuagem perfeita não existe. Eu quando fico com um pouquinho de fome de madrugada. Quando você mete no currículo e consegue o emprego. A sensação que eu tenho é que eu cliquei nisso quando nasci e não li nada. Meu humor é muito sofisticado. Você não entenderia. Então me mostre. Encontramos ele. Quando tô passando na rua e as pessoas ficam me olhando. O homem mais feliz do mundo. Quando você tenta abrir a janela do ônibus. Não consegue e todos ficam te olhando. Que lindo seu cachorro. É daquela marca Xetos. Eu aprendi a esconder tão bem meus sentimentos. Que agora nem eu consigo decifrar o que eu sinto. Cachorro late na missa em Pintópolis, Minas Gerais. E é aprisionado em Itaúba. Meu pai. Tudo que está aí ainda serve. Não vai jogar nada fora. Eu usando disfarce pros meus amigos. Não me acharem me chamar pra beber. Não tenho um tostão furado. Parentes. Parentes. Fulano disse que tu postou um negócio engraçado no teu status. Porque não aparece no meu. Eu. Entrei no grupo Rapaze. Bios. Me dá um pudim. Majin Bo. Não. Bios. Beleza. A terra tá fodida então. Aí filho cuidado pra não conquistar todas as gartôs da festa hein. Vou tentar mãe. Homem de fé. Ser tio é a minha paixão. Eu sendo tio. Exército. Empregador. Fábrica. Jovem brasileiro de 18 anos. Procurando novas mensagens. Antes eu tinha medo do escuro. Agora choro nele. Oi. Você quer criar dois cachorros comigo aqui? Godzilla. Solta poderzinho. Kong. Joga bosta no Godzilla. Godzilla. O Minó. Sei que nó está lutando em tal. Mas precisa dessa ignorância. Quando a professora fica falando da vida dela. Mas na prova não pergunta nada sobre a vida dela. Fui tapeado. Eu quando encontro qualquer caramelo na rua. Olá. Lulu. Minha família. Não traga animais pra casa. Eu na rua fazendo os cachorros me seguires. Imagina passar nessa rua de noite sozinho. Os únicos professores que consigo entender. Quando criança eu sei que você rasgou mentiras. Fingiu que era remédio. Tentou equilibrar. Já fiz e muito. Não sei o que dizer. Apenas agradecer. Eu quando morar sozinho. Vim desbloquear uma memória para você. Decidi guardar um real cada vez que eu ficasse estressada. Comecei ontem. Eu falando uno com vinte e três cartas dentro da boca. A primeira blase a gente nunca esquece. Quando o celular quebra e você tem que acordar cedo. Tenha sempre uma. Eu sendo obrigado a ver um anúncio do YouTube que não posso pular. Eu como é a matemática na turma de vocês. Aluno do quinto ano. Fácil. Alunos do nono ano. Chega uma hora que a gente nem usa mais número. Eu comendo com o dinheiro que era pra pagar minhas contas. Quando a energia volta e ninguém grita nas ruas. Eu. O mundo não é mais o mesmo. Pagamento caiu. Eu automaticamente na seção de bebidas do mercado. Pai da Magali com a conta do mercado. Pai do Cascão com a conta da água. Toda obra-prima tem sua cópia barata. Que pesadelo horrível. Sonho que usava Samsung. Quando a pessoa faz noventa e nove anos. Ainda tá novo. Quando a pessoa faz dezoito anos. Tá ficando velho, hein? Amo dias chuvuzos. Minha casa quando chove. Oi princesa, como foi seu dia? Aqui é o namorado dela. Como foi o dia da nossa princesa? Nossa princesa. Sim, professor. Eu entrevistarei as pessoas da minha rua. Acordo sentindo alguma coisa na minha perna. Meu gato de madrugada ligado no 220 querendo brincar. E aí, gente. Antes de continuar os memes, eu quero apresentar pra vocês a YouCine. Um aplicativo totalmente de graça pra você assistir seus filmes e séries. Porque, vamos ser sinceros, tá tudo muito caro hoje em dia, mano. As outras plataformas pra assistir filme. Então, a YouCine é totalmente de graça, mano. E ele é pra celular, TV box e TV normal. Então, mano, aproveita. E, cara, pra você aí que assiste na sua TV aí. E não tem o que assistir, não tem como assistir sua série e filme, mano. Aí, o YouCine é perfeito pra você. Ela tem pra sua TV aí, na sua sala. Pra você poder assistir tranquilamente. Então, mano. O link da YouCine tá aqui na descrição e nos comentários fixados. Enfim, podem ir para os memes. Eu jogo mal. Claro que não, amiga. Eu jogo mal. Pra jogar mal, você tem que melhorar muito. Senhor, me ajude a passar por essa fase difícil. Menina de 14 anos. Esse menino do TikTok é tão lindo. O menino. E o orgulho ruim da porra.